Salve, salve rapaziada, aqui é o Ney da Radiadores Mariotti Vou passar uma dica bacana para os amigos que me acompanham Como tirar o radiador do Astra, a linha GM É bem simples, a primeira peça que vocês vão tirar vai ser esse defletor do condensador Soltou os dois parafusinhos 10, puxou ele para trás aqui Ele vai desencaixar dessa parte de plástico que dá uma puxadinha que ele desencaixa Embaixo é só encaixado, entendeu? Em cima é parafuso, embaixo é só encaixado Soltou o plug, prestando atenção, tirou a ventoinha fora Solta os parafusos do condensador, esse e esse aqui É uma chavinha estreadinha Vamos mostrar a chavinha A chavinha assim, joguinho desse aqui Tem que ser a chavinha, não vai meter a chave errada ali e estragar o parafuso, beleza meus queridos? Então, meter a chavinha ali, tirou os parafusinhos Puxa o condensador para cá, meio caminho andado Vocês vão tirar a bateria, o suporte da bateria A bateria e o suporte, primeiro tira a bateria e depois tira o suporte, aquela parte é lata lá Vai para os parafusinhos M8 Aí isso aqui, vocês vão soltar também o tamborzinho aqui Vão afastar ele para o lado Aí vocês vão tirar o defletor A ventoinha aqui, eu prefiro tirar, fica mais fácil É só um parafusinho em cima, de cada lado Esse plástico aqui vocês vão tirar também, esse condutor aqui do filtro Vão tirar esse condutor Ele só vai encaixadinho aqui, alguns tem uns parafusinhos Esse aqui é só encaixadinho aqui e encaixadinho aqui Esse aqui é bem embaçadinho em tirar Tem que tirar com certo cuidado, ele sai para trás ali É biózinho em tirar, mas sai Então tirou esse plástico Esse plástico aqui, que é o condutor do ar Que leva o ar lá para o filtro Tirou a ventoinha Aí vocês vão tirar aquele parafuso lá Que é do suporte do radiador E aquele parafuso lá que é do suporte do radiador Esse parafusinho ali é meio biózinho em tirar Por isso vocês tem que puxar o condensador para frente Para poder pôr a mão Mas coloca a mão, vai com carinho ali Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Que ele sai Tirou os dois parafusos, tirou o defletor Soltou as mangueiras Só erguei o radiador, tá fora Depois, na hora de montar Se der algum biózinho E a ventoinha ficou acionada Porque o módulo reconheceu que você tirou a bateria Aí pede para alguém passar o aparelho e dar uma resetada Ou faça o sistema aí De resetar o módulo manualmente Pesquisa no YouTube, tem vários vídeos aí Beleza? É uma dica aí rápida para quem quer tirar o radiador do Astra Radiadores Mariotti Vamos que vamos